Bom, o Vitor já chegou, tá se ajustando, as perguntas vão ser feitas, vamos lá. Vitor, assim, depois de um jogo desse que o Flamengo foi envolvido do início ao fim, mais um jogo, assim, muito ruim pra história do clube nesse ano, junto com o Maui Lau, time sendo envolvido sem poder de reação. Tem clima pra continuidade do trabalho, o que vocês já conversaram, como é que vocês estão vendo a sequência na temporada? Sim, a falar do jogo de hoje, não é? Os outros, a falar do jogo de hoje, o jogo, a conhecer o mérito ao Fluminense, porque foi um justo vencedor, e a conhecer também que nós, de facto, hoje, não tivemos o nosso nível, praticamente, tecnicamente, mentalmente, estivemos abaixo daquilo que somos capazes de fazer. Portanto, reconhecer isso tudo e trabalhar pra melhorar, trabalhar pra corrigir os erros, trabalhar pra sermos mais fortes no futuro. Vitor, aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil, sei que você quer falar sobre o jogo, né, natural, mas diante de tudo que vem acontecendo, esse é o quarto título que o Flamengo disputa e perde no ano. Você, nos últimos jogos, a torcida pegou no seu pé na arquibancada, o que também é natural pelo momento, mas a torcida também quer saber como é que fica a situação do Vitor Pereira nesse momento, como é que dá, é possível realmente dar a volta por cima, você enxerga futuro no trabalho hoje comandando o Flamengo? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, né? Relativamente a isso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Perdemos o jogo hoje, chegamos a esta final com todo o mérito. No jogo anterior, com o mesmo Fluminense, fomos superiores, na minha opinião. Hoje, de facto, temos de reconhecer que não tivemos ao nosso nível. Temos trabalhado, de reconhecer todos em conjunto. Não eu, eu, em primeiro lugar eu e os meus jogadores também. reconhecer que hoje ainda, por algum motivo que ainda não consegui perceber, nós que temos de conversar com eles, temos de conversar todos, a equipa não apresentou o nível que já havia esta época. E vi no último jogo contra eles, por exemplo. Vitor, aqui atrás, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Olá. Nós sabemos que essa situação é muito delicada. Aqui, nossos colegas que estão aqui, acredito que nenhum tenha presenciado em uma final de campeonato um placar ser revertido do jeito que foi o jogo de hoje. E, naturalmente, um dos principais assuntos que se fala nesse momento é sobre uma possível saída sua. E aí eu pergunto para você, sem vir da questão do Flamengo, para você, qual é o limite do Vitor Pereira? Se tem alguma condição que vai chegar em algum momento que existe a possibilidade de reconhecer e que não dá mais, ou se você realmente acredita que é possível reverter esse cenário na continuidade da temporada? Assim, como vocês sabem, não sou eu que é, não sou eu o clube, o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu. Eu vim pouco para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de fazer, de construir uma equipa forte e estou mais do que convencido que isso é possível. Continuar a trabalhar, próximo treino, conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho, porque hoje, de facto, ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota, porque eu próprio não estava preparado para isso. A mim também me surpreendeu hoje o nível que apresentámos, mas o futebol é assim, e a única coisa que eu posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar. Vitor, boa noite. Ainda nessa mesma linha, acho que o torcedor tem um incômodo muito grande pela sequência de apresentações de um Flamengo muito diferente do que esse torcedor se acostumou a ver. A atuação na quarta-feira pela Libertadores foi muito ruim, e muitos jogadores acabaram sendo preservados, hoje vocês tinham uma decisão, tinha altitude, sempre tem um fator, mas a sequência de atuações ruins incomoda muito o torcedor. Você, nesse momento, consegue ter um diagnóstico do que é esse evoluir, o que dá para fazer ainda, o que tem de lastro para fazer ainda, para que esse Flamengo volte a apresentar o que o torcedor tanto espera? Nós vinhamos, antes do jogo no Alcas, para o Torcedor, nós vinhamos de três vitórias consecutivas, duas com o Vaz, com uma com o Fluminense, e vitórias com mérito. No Alcas foi um jogo, eu não posso ouvir a opinião de toda a gente, mas diz que o jogo foi horrível, na minha opinião, não foi. Na primeira parte, fizemos um jogo, para mim, de qualidade. Na segunda parte, de facto, caímos e permitimos que o Alcas ganhasse o jogo. Hoje, de facto, é o jogo que vem em contra-mão, que vem no jogo que eu não estava à espera, sinceramente, não estava à espera, estava à espera de um jogo muito mais forte, da nossa parte, e eu só posso reportar a este jogo. Portanto, não quero pegar nos jogos todos, porque os jogos todos não foram assim. Os jogos não foram todos assim. Nós ganhamos o Fluminense de forma consistente, taticamente, mentalmente, no último jogo que jogamos com eles. Hoje, por razões que ainda temos que avaliar, temos que conversar todos, é aqui para nós ter o seu nível. Vitor, boa noite, aqui no meio, Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você falasse em relação à reação da torcida hoje, porque em vários momentos, ali no finalzinho já do primeiro tempo, quando vocês já estavam perdendo por 2 a 0, eles cantando, falando meu Flamengo não precisa de você, depois gritos de burro. Como é que você recebe tudo isso e olha para frente e vê que possa até ter uma permanência? Eu gostaria que você falasse em relação ao olhar do torcedor e ao olhar da diretoria também, que fala em um trabalho a longo prazo. Te surpreenderia caso tomassem uma decisão de, de repente, uma demissão nesse momento? Obrigada. Relativamente à reação da torcida, eu compreendo. Eu compreendo, naturalmente, com o resultado destes, eu próprio, se tivesse na torcida, provavelmente também me manifestaria, se não há dúvida nenhuma. Agora, o que é que eu posso, o que é que eu posso, relativamente a admissões, eu não tenho, sinceramente, não tenho nenhuma indicação em relação a isso. O trabalho está no início, é para ser feito, o brasileirão nem sequer começou, e eu estou de corpo e alma, dedico-me todos os dias, passo horas e horas e horas, tenho muitos anos de experiência, sei que este momento é um momento complicado, e compreendo perfeitamente a reação dos torcedores. Victor, Marcelo Correja, da TV Globo. Eu tenho duas perguntas, na verdade, uma sobre o jogo, sobre dois momentos de erros técnicos que vêm se repetindo com o Flamengo no sistema defensivo, o Varela perdendo a bola num dos gols no primeiro tempo, e depois o Davi Luiz no último gol também, perde uma bola relativamente simples ali, se ele quisesse resolver de forma mais rápida. se isso tem sido, é uma constante, se isso tem sido, se há uma tentativa de corrigir isso no dia a dia, porque são jogadores assim, com nome internacional, às vezes você corrigir fundamentos de um jogador assim é meio difícil, imagino. E a segunda questão é a respeito da formação desse elenco, você assume um elenco que às vezes parece não ter jogadores com as características com as quais você gostaria de jogar, quando a gente olha para os seus trabalhos anteriores, mais velocidade, no sistema defensivo, na transição, enfim, você gostaria de trazer peças, fazer com que esse elenco se parecesse mais com a forma como você joga também? Assim, eu não sou um treinador, eu sou um treinador que assumo, que por natureza assumo as responsabilidades, eu assumo sempre as minhas responsabilidades, não, era aqui um momento, se calhar é um momento oportuno para falar que falta isto, falta aquilo, mas não, não esperem isso de mim. Eu tenho um bom elenco, tenho jogadores de caráter, jogadores que hoje trabalharam, mas hoje parecia com uma forma desligada, uma forma desligada, uma forma descoordenada taticamente, não sei por que razão, mas aconteceu, tecnicamente não foi um bom jogo da nossa parte, porque falhamos, falhamos muito, muitas coisas simples, mas eu nunca irei apontar erros individuais, nunca fiz na minha vida, não vou, não vou fazer agora, portanto, nós falhamos coletivamente, coletivamente, tecnicamente, taticamente, essencialmente, mentalmente, a abordagem deste show, o Fluminense, ter sempre, por cima, por cima emocionalmente, a partir do momento em que nós não reagimos, não reagimos à entrada em jogo deles, portanto, nós, eles marcaram o primeiro, e nós não conseguimos reagir, e isto foi, essencialmente, a primeira parte, a primeira parte, foi uma primeira parte do nível muito abaixo daquilo que esperávamos. Última pergunta. Boa noite, Vitor Guilherme Xavier, do Lance, eu queria que você explicasse a opção pelo Gabi hoje, no primeiro jogo, a estratégia funcionou, o Flamengo venceu por 2 a 0, e o Matheus França também marcou o gol do Flamengo na derrota contra o Alcas, queria que você explicasse essa volta do Gabi gol hoje à campo. Essencialmente, porque, porque pretendíamos, relativamente ao último jogo com o Fluminense, nós pretendíamos ter, mais bola, mais bola, o França fez um jogo, jogou com o Fluminense, na mesma semana, jogou com o Fluminense, depois jogou com o Alcas, e naturalmente, hoje contávamos com ele, numa, na segunda parte, porque, porque o Gabi só tinha feito um jogo na semana, portanto, optamos pelo Gabi, nesse sentido, no sentido de,